Congresso Saicom PT 2020 Online Olá a todos, estou a fazer este vídeo para a Saicom 2020. A tabela periódica humana foi uma ideia internacional e muito feliz das comemorações da tabela periódica em Portugal. Havia uma comissão em 2019 que coordenava e publicitava as ações relacionadas com a tabela periódica e a tabela periódica humana, entre as muitas ações feitas pela Comissão Nacional, que era coordenada pela Sociedade de Proteus da Química, foi das mais concorridas. Envolveu milhares de alunos, centenas de professores, dezenas locais, não só no dia que estava programado, que era o dia do Mandeleev, como vários outros dias. Foi noticiada em todos os meios de comunicação social. RTP entrou em direto e fez esta peça que vocês vão ver a seguir. Dezenas de alunos formaram esta manhã em Coimbra uma tabela periódica humana. A iniciativa que aconteceu em simultâneo em 12 cidades pretendeu homenagear o cientista russo Dmitry Mendeleev e sensibilizar o público em geral para a centralidade dos elementos químicos. A primeira tabela foi criada há 150 anos. Houve outras escolas de Infantadora Maria, a escola Belar Guterro, a escola Martinho de Freitas, a escola Silva Gaio. Houve outras escolas envolvidas que não apareceram nestas peças. A escola, por exemplo, Calasas do Arte, Marinha Grande. Não estão aqui. O canal de História de Ciência no YouTube. Se olharem com atenção, as filas das estantes são basicamente correspondentes aos períodos da tabela periódica. Enquanto as colunas são basicamente correspondentes aos grupos. E cada um dos quadrados corresponde a uma substância. Mas cada uma das substâncias tem milhares de pessoas que contribuíram para ela. A manhã da ciência é muito importante, porque as pessoas pensam na tabela periódica como sendo uma coisa impessoal, que liga a 118 elementos, mas a tabela periódica é muito mais que isso. Nós podemos olhar para a tabela periódica como aquelas milhares de pessoas que contribuíram para a tabela periódica, descobrindo rochas, descobrindo elementos, fazendo elementos. E isso é uma coisa muito humana, é a ciência. A humanidade da ciência fez-se de viva voz. A humanidade da ciência fez-se de viva voz.